O leite de coco é uma bebida vegetal e nutritiva que pode substituir o leite de vaca. Mas será que é uma opção interessante para quem busca o emagrecimento? Confira nesse vídeo. Olá! Hoje eu vou responder uma pergunta que foi enviada aqui no canal. Se o leite de coco engorda? Então se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão para a gente fazer vídeo também, coloca ali para a gente nos comentários, tá bom? E antes de eu começar, não esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar o like no vídeo e os estudos que eu utilizei estão na descrição. Bom, antes de eu responder a pergunta, vamos entender como que o leite de coco é obtido. Para ser feito, é utilizada a polpa do coco maduro, né? E a gente não deve confundir com a água de coco que é obtido do coco verde, né? Do coco fresco, certo? Então para a gente ter o leite de coco, ele passa por um processo, né? Onde se corta a polpa, ela é moída depois e passa por um processo de secagem. E esse leite, ele tem um aspecto bem cremoso e espesso. Legal! Mas ele engorda? Ele pode ser utilizado por pessoas que estão buscando emagrecimento? Pessoal, precisa ficar claro que nenhum alimento sozinho é capaz de fazer a gente engordar ou emagrecer, certo? Isso vai ser resultado do total de calorias que a gente consome num dia. Então, para a gente emagrecer, perder peso, a gente precisa do déficit calórico. Ou seja, consumir menos ou gastar mais calorias do que a gente necessita. Mas aqui é importante a gente diferenciar a água de coco, o leite de coco e o coco, a fruta, né? A polpa dele, que também é consumida. Vocês sabiam que nutricionalmente há bastante diferença, inclusive quando a gente fala de calorias e do teor de carboidratos e gorduras? A cada 100 gramas, a água de coco possui 22 calorias e 5 gramas de carboidrato. Enquanto no leite de coco, o teor de calorias é de 166 e 18 gramas de gordura e quase nada de proteína e de carboidrato. Já a polpa, que a gente consome também, eu mesma sou super fã, né? Gosto muito. Tem cerca de 406 calorias e mais de 40 gramas de gordura. Mas dependendo do seu objetivo, o leite de coco e o próprio coco, eles podem sim ser incluídos na sua rotina alimentar. Mesmo você buscando o emagrecimento, por exemplo, se você está seguindo uma estratégia low carb. Ou também para aumentar a sua saciedade. Inclusive, me ajuda muito a diminuir a vontade de comer doce. Mas me conta, você está gostando do vídeo? E você tem o hábito de consumir o leite de coco ou o coco seco? O coco possui vários ácidos graxos, ou seja, gorduras que são boas para o nosso corpo, né? E também causam saciedade, ou seja, reduzem o nosso apetite, né? Sendo interessante para pessoas que estão buscando o controle do peso. Mas claro, não em excesso. Além da gordura, principalmente o ácido láurico, né? Que é encontrado em maior quantidade, ele também é bem nutritivo. Possui potássio, magnésio e fibras na sua composição. E o cálcio? O leite de coco é uma bebida vegetal, sendo muito indicada para pessoas que não consomem o leite de vaca, né? Ou que tem intolerância à lactose, porque ele não vai ter esse açúcar, né? Que é a lactose na composição, ou pessoas que têm algum problema com a caseína, que é uma proteína também encontrada no leite de vaca. Então ele é um ótimo substituto, tanto para esses grupos, como também para pessoas que são veganas. Mas é uma boa fonte de cálcio? Não, pessoal, não é. Porque na polpa do coco, a cada 100 gramas, a gente vai ter apenas 6 miligramas de cálcio. Mas várias bebidas dessas, né, vegetais, elas são acrescidas desse mineral, tá? Então você tem que sempre ficar bem atento ao rótulo. Além disso, é importante que você também verifique, daí se não tem açúcar adicionado, certo? Porque não precisa adicionar açúcar. Então sempre fique atento ao rótulo. Você gostou do vídeo? Então deixa o seu like e se você ficou com alguma dúvida, coloca aí para mim nos comentários também, tá bom? E me conta, você tem o hábito de consumir o leite de coco ou o coco seco? E de que forma que você faz isso? Coloca ali para mim. Até mais!